Bom dia, com alegria, um dia pra você o diazinho Bom dia, com alegria, é por isso que eu canto assim Bom dia, com alegria, um dia pra você o diazinho Bom dia, com alegria, é por isso que eu canto assim Batei nos pés, batendo as mãos E cantando essa canção E cantando essa canção A figura do som é aquela propriedade E se o som é grave, médio e agudo Grave com a voz do tio Ou então agudinho assim com a voz do Tainara E a voz de Isabela também E o culelê E o culelê também O culelê tem um som fininho, bem lembrado Tainara, ó Bem fininho E o baixo tem um som bem grave Olha, mais uma vez Tá vendo? Ele tem um som bem grosso assim Então, são dois instrumentos, tá vendo? Quanto menor o corpo do instrumento Aqui, ó Mais agudo é o som Mais alto é o som Mais fininho é o som Quanto maior o corpo do instrumento Mais grave é o som dele Mais grosso, ok? Agora nós vamos tocar mais uma musiquinha E depois a gente vai fazer uma pergunta pra vocês Ok? Vamos lá, Tainara Uma hora da Bela Uma hora da Bela Uma hora da Bela Os telefones são brincados pra valer No pedal, já não sei a razão Os telefones são brincados pra valer No joelho, no dedão, já não sei a razão Os telefones são brincados pra valer Os telefones são brincados pra valer No quadrinho, no joelho, no dedão, já não sei a razão Os telefones são brincados pra valer Na orelha, no quadrinho, no joelho, no dedão, já não sei a razão Os telefones são brincados pra valer Os telefones são brincados pra valer Os telefones são brincados pra valer No quadrinho, no joelho, no dedão, já não sei a razão Os telefones são brincados pra valer Nos seus olhos, nos seus olhos, tem na tromba, na orelha, no quadril, no joelho, no deitão, já não sei a razão Chegou de cima, na toa, em pé, no pinto, em braço, em pé Aí! Então, turminha, o elefante é bem grandão, né? Nossa, turma grandona Agora, me diga uma coisa O elefante, ele tem um som grave ou um som agudo? Fica a pergunta e ninguém fala Ninguém fala O povo não pode falar agora, não Então, responda essa pergunta pro tio, tá bom? Faça um videozinho, alguma coisa, mas responda essa pergunta pro tio Se o elefante, ele tem um som alto ou baixo? Um som agudo ou grave, ok? Então, beijão do tio Tchau, tchau, até a próxima aula Tchau, tchau pra ele, que se enalte Legal